Nós vamos convidar como speaker para a abertura de um simpósio de cardiologia. Um simpósio muito importante para a explicação de que a intervenção de cardiologia é uma realidade na Aruba, quanto o paciente vamos tratar com a tecnologia que vamos usar de intervenção de cardiologia. O Dr. Lacley Casper está instrumentando e a visão que está tendo para vir com um centro de PCI aqui na Aruba e a UNA conta a história com a visão aqui a começar e a partnership com o nosso time com o Amsterdam UMC, com o Ministério de Salud, a sostenir e a iniciativa aqui que a gente está hoping, bida a ordem, escapar para intervenção com a ordem aqui na Aruba. Mas que a gente quer agradecer, segundo o Sr. Casper Lacley, com a visão para um dia nós temos um centro assinado aqui na Aruba com nós mesmos por ter intervenção de cardiologia na Aruba, agradecer todos os cardiólogos e também todos os profissionais que estão trazendo no centro aqui para escapar e a quantidade de vida com o acordo escapar que é um simpósio muito interessante com a nossa mostra com a Aruba. Nós temos esse tipo de intervenção aqui que quero agradecer ao Dr. Lacley e também o Dr. Danert para organizar um bonito simpósio com informação muito valiosa que a gente não conta a história e também com a Aruba mesmo na Aruba e esse tipo de operação aqui que naturalmente está traduzido na mesa, tem uma redução de gasto enorme para só em vez que a gente está mandando para chegar na rua, não está agora tratando aqui na Aruba mesmo.